Oi, aqui é a CatuGamer, e bom gente, estamos de volta aqui em Paladin, para jogar uma partida aberta, vamos ver, vamos observar do que eu sou capaz, vamos lá, matchmaking, battle vs other players, ok, vamos lá, missões, pera só um pouquinho, eu vou olhar o que são essas missões, tá, primeira vitória do dia, 150 de ouro, segunda vitória, 150 de ouro, terceira vitória, 150 de ouro, vamos ver, Ok, temos aqui cerco, nossa, tem um no smart que também é chamado de cerco, será que vai ser o mesmo esquema, o mesmo tipo de lane, sei lá, esse carregamento eu achei legal, porque a gente escolta um bagulhinho lá até o lugar, eu achei interessante esse carregamento, não sei se vamos cerco, carregamento, cerco, carregamento, o que a gente faz? Vamos decidir como bons adultos, né, enfim, eu não sou adulta mesmo, então, vamos de carregamento, vai, vamos ver, e gente, os servidores não estão no Brasil, eu só selecionei ali português, ali que estava, acho que é traduzido automaticamente mesmo, então por isso algumas coisas vão estar meio estranhas com a tradução, Então, se tem os servidores norte-americanos e os servidores europeus, eu tô jogando no norte-americano porque, né, jogar no europeu, o ping vai ficar muito mais alto, select champion, olha, já fui com essa daqui, a Eevee, e agora eu quero ir com a Casey, Ah, gostei, gente, arqueira, gente, adorei, beleza, vamos escolher ela, cara, dá pra mudar até montaria, tem cavalo de guerra, padrão, da aparência, northern watch, tinder, padrão, toca de arma, ok, essas coisas devem ser tudo pelo... Conhecendo a Hyrule como eu conheço, algumas vão ser pelo dinheiro do jogo e outras vão ser pelo dinheiro real, né, pelo cristal, então vamos lá, vamos ver como é que ia jogar contra uma Eevee, ai, meu Deus... Ah, essa daqui parece a Kali, ah, do LOL, haha, tem uma ali muito parecidinha, como que eu botava a montaria mesmo? Ok, eu gostei desse negócio de ficar olhando a montaria, eu perco alguma coisa de usar a montaria... Olha, essa daqui eu acho que promete ser boa, hein? Tá, a gente não pode sair da base... Depare-se para a batalha, ok, ok, ok... Muitos ouro, muitos ouro, os pequenos dos vehículos... 3, 2, 1... Escort, prevê-las, não pode sair da base. 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 Não pode sair da base. Ok, essa daqui é um pouquinho mais complicada de lidar, hein? Ae, tá... Ai, eu tirei dano no cara, pô! Ah, ele... ele fez um escudinho ali. Ô, galera... galera... Ai, 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 ai... Eu vou tomar, hein? Ai, 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 ai... Tirei dano! Não! Não, 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 não... Morri, 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 morri... Morri, mas a sensação que eu tenho é que eu tirei um dano bem legal do cara. Só isso que eu tenho na aquisição. Só que eu quero retornar, pelo amor... Ok... E ai, eu tô comendo... Me lembrou a Nis. Ai, vou morrer! Vou morrer, vou morrer, vou morrer, tô sentindo... Eee... Pera aí, o que que eu fiz? Olha, em matéria de errar, mira, eu tô craque já Tô craque, meu Deus, cara Eu tô pronta Mas ela não é ruim, não Ela não é ruim, não Pera, falta entender Como que a gente vai Olha, eu tiro uns 300, cara Ah, tá, eu mandei Gente, estão vendo? Estão vendo a vesguice, cara? Pera, pera, o que eu tô fazendo? Ai, ai, ai Não sei o que eu tô fazendo, não sei se eu matei alguém Minha vida, cara, minha vida Eu só, eu só, eu só quero Eu só quero, cara Eu só quero pegar aquela vidinha ali, cara Que nervoso Deixa eu ver no tab Ai, 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 ai Não, aparece aqui, ô Quatro abatos? O meu café Eu matei e não vi, cara Simplesmente eu matei e não vi Não deu nem pra fazer festa, cara Au, au Tá, a partir do momento que eu clico Ai, tô envenenada Tô envenenada Ok, ok, ok Não vamos Não vamos nos desesperar Não é mesmo? O que que é aquilo? Lembrou Ai, morri Me lembrou Hammerdinger Que ele coloca aqueles negocinho no chão Dá uma desnerva Ai, o que que isso significa? O Espírito Oh, que derrota Já, onde que eu Que eu choro Obrigada, papai Então Essa é necessária para mais Olha Fiz um quarto aqui mesmo No começo Gostei Sinceramente Vamos lá Gente, gente Vamos outra partida Vamos outra partida E ai eu vou fazer o que? Eu não vou mais com a Casey Eu vou com a outra Que eu fui na primeira partida Ali contra a Bot Vou com a Eve Eu tenho uns cartõezinhos da Eve ali E vamos ver se eu sem usar isso Porque eu não faço a menor ideia De como que eu Sei lá Coloco esse negócio Olha, eu já tô com 223 moedinha aqui Tô rich, mano Tô rich Ah, um segundo Deixa eu ver aqui Lute Certo Acho que a gente só ganha Só ganha O lutezinho Aqui, o bauzinho Na primeira partida Não sei Tô chutando Tô chutando É, foi Tá Vamos Vamos com essa menininha De novo Aqui Sim Quero 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 Vamos ver O que vai dar, cara Ai, 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 ai Serpent temple O jeito de a gente tá do outro lado, é isso? Ou ele tem outros mapas? Ah, esse aqui é um outro mapa, cara Ah, que legal Que legal, gostei Ah, mesmo esquema do smite, então V, V, G, H Olha, que legal, cara Então, só no mesmo esquema do smite, então V, W Ah, que legal Ai Pera, bati na parede, cara Opa, primeira eliminação É, eu acho que o negócio é focar no que daqui, cara Na Eve Pera Que que eu fiz, amiga Ihhh Ô tio, para Mas ele terminou Ah Não, 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 não Tá É É, pois é Magul Se você clicar com o direito do mouse E você também Ó, esse aqui lembra Neua Neua Então, se você clicar com o direito do mouse E você sai da montaria Pelo que eu entendi Que isso Que isso Eu, eu, eu fui Eu fui Eu, eu, eu Eu virei um cubinho de gelo Ó, esse cara me lembra aqui o Ares, cara Me lembra muito o Ares Só que tem um problema, meu amigo Acho que eu vou te matar Não Pô, a coleguinha Ai, ai, ai Matei 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 Isso mesmo Eu matei Ai, que que eu fiz, cara Eu não sei controlar isso aqui Muito difícil Não, pera Amiga Eu vou pegar você Eu vou pegar você Eu vou Eu vou sim Ela tá ali, cara Vamos ali Eu acho que ela subiu aqui Não, cara Ela não subiu aqui Eu não acredito Pra onde que ela foi? Aqui Bom Matei outro Matei outro Matei outro Matei outro Não, matei outro Ou não Não sei Posso estar muito Aipada Ai, ai, ai Vai, vai, vai Gostei desse negócio De pegar aquilo aqui Como que a gente faz isso, cara Ah, tá Tem que ficar atrás Pra estar empurrando Onde que tem cara, velho? Não tô vendo Ai, ai Assustei Ai, tirei no coleguinha Os carinha estão no prédio ali No prédio não Na casinha Não, prédio Para com isso Vamos 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 pegar essa vidinha aqui Será que acerta até ali? Tá Quem fica perto do carregamento Pelo jeito vai ganhando Sei lá Éspia mais? Será? Ai, ai Eita 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 Ai, agora eu vou morrer, né Velho Eu não sei o que faz isso Então eu sou muito aleatória Peraí Cadê essa colega aqui Essa inimiga Ai, morri 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 Quero voltar Eu sou de barra de espaço Para pular Acho que ele estava dando Replay da minha morte É, acho que é isso Tá Deixa eu observar esse mapinha Eu estou enxergando os inimigos Pela parede Deve ser algo de Alguns segundos É tipo um Tô perdida no mapa Tô perdida no mapa Tô perdida no mapa Tem aquele momento Que o cara Quando conhece o jogo Fica olhando ele pro mapa E fala O que que ele está fazendo ali? Me explica, por favor É que eu me perdi Eu me... Gente, socorro Alguém me dá o GPS Socorro Tá Meu Deus Não Alguém me dá uma vizinha A sua precisa de vizinha Tô recuperando vizinha Alguém me explica Ai Ai, ai Ai, ai Ai, ai, ai Cagada Cagada, minha gente Ai, ai, ai Tô tomando um dano Babaca dali, hein Acho que eu vou ficar aqui Será que recupera? Recupera Recupera sim Ai, ai, ai Ai, ai, ai Oi, oi Oi, oi, oi Oi, oi, oi Ai, vamos correr pra cá Vou correr pra cá Vamos ver Aí, tá Ai, 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 ai F Socorro Matei, 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 matei 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 Eu gosto de joguinho assim Que a gente mata Entendeu? 5, 4, 3, 2, 1 Ai, a prorrogação Beleza É porque eu acho que a gente tá quase chegando no objetivo, cara Eu acho que eu tô visível pros inimigos Não tenho certeza Se o seu olhinho em cima não quer dizer isso Ai, congelada Ai, meu Deus O que que aconteceu? Pô, derrota, cara Será que o time de lá também tem que ir levando o carregamento deles, cara? Isso eu ainda não entendi Isso eu ainda não entendi ainda não, velho Mas subi de nível Ganhei um baú radiante Hum, interessante Vou começar a juntar esses baúzinhos Vou começar a juntar Deixa eu ver aqui, ó Não, ganhei 3, cara Ganhei 3, legal Depois eu vou dar uma olhada melhor nisso E eu quero depois entender Esse sisteminha de carta deles aqui Pra ver como é que eu coloco aqui, né, gente? Bom, gente Então é isso O vídeo vai ficando por aqui Deixa aí o seu like Se inscreve no canal Se ainda não for inscrito E me siga pelas redes sociais Pra saber quando tem de novo Quando eu faço live E é isso aí, gente Um beijo pra vocês Adiós Bom, tchau, tchau